Oi gente, deixa eu compartilhar com vocês o que tá acontecendo aqui hoje. Eu tô com pipinão pra resolver agora. Uma cliente encomendou um bolo de andar de uma outra confeiteira e o bolo de andar da... esse bolo caiu. Não interessa quem é confeiteira, não me interessa saber. Só interessa saber que eu vou resolver. Vamos tentar resolver essa situação agora, tá bom? Então acompanha a gente, a gente tá saindo de casa, estamos saindo da confeitaria. Filma aí a confeitaria. Pra quem não conhece, essa é a minha confeitaria. Estamos saindo daqui de casa agora pra buscar o bolo dela a aproximadamente uns 7 quilômetros. Vamos lá? Continua filmagem, tá? Tô. É bem aquecinho. Vê se tem uma camisinha aqui nesse lado. Não, não tem nem rua pra entrar, não, não. Vai, fala pra ela que eu acredito que já tá aqui na frente. Chegamos, pessoal. Estamos procurando qual é a casa agora. Dá um tchauzinho no Val. Ela tá na padaria? O bolo foi feito na padaria. O localizador deu pra gente e a gente parou aqui onde o localizador deu, onde comandou. Gente, ela tá no mercado, tá? A gente tamo zinho lá. Como é que a gente consegue entrar aí? Tem a ruazinha ali, né? No caso, a gente tem que entrar pela frente. Provavelmente é do mercado ou do estabelecimento não, porque... Vamos lá, né? Como é que é? Eu vou tentar filmar disfarçadamente. Não pergunta, não. Eu não acredito, gente, que ela tá... Não, gente, eu não acredito que ela tá no mercado com o bolo lá e eles vão entregar um bolo todo pra ela aqui. Eu não acredito nisso, não. Sai pro estacionamento, né, mano? Não, a gente tem que entrar lá. A gente grava aqui fora do estacionamento. A gente vai buscar. Tá. E grava aqui fora. Aqui é a saída, lá é a entrada. Somente a entrada lá. Então, gente, esse é o bolo. Tá tudo errado aqui. Tudo errado. O bom é que ele tá bom de consertar. Não tá tão ruim assim de consertar como a gente imaginou que ia estar. Vamos continuar nosso trabalho. É só aguardar a dona do bolo que ela tá fazendo pagamento lá dentro. Vamos aguardar ela pra gente poder ver o que vai ser feito agora. E aí eu ainda consigo segurar assim. E você segura na lateral do bolo. É pior. Na lateral do bolo tudo. Tem que ir lá pra o José fazer o outro tabuleiro pra sair. Mas lá já tem tabuleiro pronto. E é, voltamos pra casa, né, gente? Cadê a chave do carro? Tá tué, ó. Vou ficar fora, mim. É sobre isso, os perrengues da vida. Isso, já passou o dedo na câmera várias vezes. Tá toda suja a câmera. É história, né? Pelo amor de Deus. Chega eu agora... Chega eu me engasguei que eu não posso nem falar o nome do supermercado. Não pode. Ai, tô cansada. Eu pensei que a dor de cabeça ia ser bem maior. A bronca ia ser bem maior, mas vai dar certo. Mostra aqui, Vitória. Sai da frente, galera. Isso aqui é da Patrulha Canina, tá, gente? Assim, se vocês quiserem saber, é claro. Patrulha Canina. O que é que ela dá? Gente, eu acho que ela não tá achando que esse bolus tá ruim. Ela anda tão rápido, ela dá cada freada com essa talbinha de milhões deles aí de papelão. vai sair daí de nós, papelões de milhões. É. O bolo de milhões, o papelão de milhões. Agora vai ser a confeiteira de milhões. É! Aí! E a gente vai fazer um vídeo bem bacana, tá? Um truque de mágicas. E o balcão ficou secou. Graças a Deus. Espera aí, Vitória. E aí? Espera aí, tá, Vitória? Tchau, Vitória. Agora a gente vai passar pro processo de consertar tudo isso aqui, gente. Tchau, Vitória. E aí? Tchau, Vitória. Tchau, Vitória. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto